Ai, peraí. Ai, muita carta. Ai, isso aqui, ó. Gente, foto de um gatinho. É o Cauão Raymond? Não, dona Perpeta, é um gato, um gato mesmo, ó. Por acaso, você não acha o Cauão Raymond de um gato? Claro que eu acho o Cauão Raymond de um gato. Quem não acha o Cauão Raymond de um gato? Mas eu tô falando que isso aqui é foto de um bichinho mesmo, aqui, tá vendo? Um gato, aqui, ó. Ah, peraí, dá licença. O que foi? Tem uma coisa escrita aqui, ó. Querida Pê, esse é o bebezinho que eu adotei pra fazer companhia pro meu pequeno, adorável Machadinho. Ele é uma fofura. Espero que na sua próxima vida a São Paulo, você possa conhecer ele. Saudade da sua amiga Vê. Ai, sim. A senhora me sentindo adotou um gatinho. Um gatinho. Ai, o Manu. Ai, seu Machadinho vai ficar tão feliz. Ai, eu vou correr pra dar pra ele. Vai contar pra quem? Pro Cauão Raymond? Não, Dona Perpétua. Pro Bruno Galhaço. Gato. Que bom, né? Felicidade. Olha quem tá chegando. O Neto. Oi, chavô. Oi, meu Netinho. Que bom que você veio. Claro, o vô agora que mudou horário. Ficou mais fácil pra gente vir. Então a besteira que o Leleco fez serviu mais alguma coisa, meu Netinho. Com certeza terminou ajudando, né? Você acha que eu ia perder? Agora vamos sentar, porque eu acho que já tá começando. Vamos, meu filho. Vamos, vamos, vamos. A namorada dele é bonita lá. É bonita. Oi, Neto. Oi, Neto. Tudo bem? Sossega, Dona Rovetinha. Que prazer. 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 Ai, olha a noiva. 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 Agora, muita coragem da dona Coutilde de Suelaí aceitar que o Leleco tava na cerimônia, né? Aceitaram ou não? A ideia foi deles. É uma ideia maluca? É. Mas é uma ideia maravilhosa. Pachadilha. Cadê o retrato da dona Vicentina? Ah, eu olhei pra dentro, tava muito estressado. Muita confusão, né? Ai, comandante! Muito bem. Todos podem se sentar. E agora se levantem. Só pra poder se sentar novamente. Quero ver como é que estão as juntas de vocês. Vocês preferem que eu faça o sermão em inglês, português ou latim? Porque eu fiz um semestre de latim. Eu podia arriscar um data vene aqui. Mas vamos seguir então adiante. Meus irmãos e minhas irmãs todes. Todes. Eu diria uma coisa pra vocês. Há 150 anos nascia uma sementinha chamada lair. E esta sementinha que conheceu os dinossauros, que ajudou Noé na construção da arca, hoje se encontra com esta alma que enlouqueceu completamente. Deve ter um problema seríssimo de miopia. Mas o que vence sempre no final é o amor. Bom, tudo mais é isso, gente. Eu queria saber... Você aceita ela em casamento? Sim. É porque isso é uma técnica que eu uso que é meio internacional. É rápido assim mesmo. Tu aceita ela? Lógico que eu aceito. E ela aceita tudo? Eu aceito. Aceita? Eu aceito. Então agora eu vos declaro marido e mulher. Muito bacana. É isso aí. E pode não beijar a noiva agora, que eu ainda tenho algo pra falar. Se alguém tem alguma coisa pra falar ainda, que fale agora. Ah, eu? Eu quero falar. Eu tinha a menor dúvida de que tu iria querer falar alguma coisa, porque tu é tagará. Mas hoje é teu casamento. A senhora pode falar à vontade, quando ela quiser. E como estamos sem microfone aqui, eu vou traduzindo pra vocês. Alair. Alair. Mozão. Mozão-o. Eu te amo. Ela o ama. E aí? Que mais? É só isso, né? Gente, só isso, ué. Quando eu dou a oportunidade da pessoa falar, joga três palavras e acabou o negócio. Ah, mas é isso. O importante é isso, ué. Então vamos seguir. Eu quero falar. Tá, quer falar. Vai lá, quer falar. Nessa altura da minha vida... Muita! Eu... Pensei que eu não ia encontrar novos amigos e encontrei vocês. Nessa altura da minha vida, eu achei que não ia voltar. voltar a me apaixonar e me apaixonei. Olha aí! A vida é muito boa, meus amigos. A vida é muito bonita. E agora eu vou falar uma coisa que há muito tempo eu não falo pra alguém. Plotilde, eu te amo. Muito lindo! Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Casal maravilhoso. Leleco! Oi? Essa é a oportunidade de você dizer pra Shirley, Shirley, eu te amo! É! Olha, seu Raulzito, todos os dias eu digo pra ela que eu amo muito ela. Mas hoje... O que? Eu vou dizer de uma forma diferente. O que é que faz isso? Gi, você quer ser minha noiva? Oi, Leleco. Eu aceito, Leleco. Nossa! E aí! Eu aceito! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai...